Momento Mariano Oração a Nossa Senhora da Guia Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Virgem Senhora da Guia, a vós recorro pedindo o vosso amparo e a vossa proteção. Sois a Mãe de Deus e da Igreja, e também a minha Mãe. Por isso todas as gerações vos proclamam bem-aventurada. Alcançai-me do vosso Filho Jesus, a graça que humildemente eu vos peço. Ajudai-me a fazer aquilo que Ele me mandar. Que o mundo receba o reino de Deus, para escutar as palavras consoladoras. Feliz és tu, porque acreditastes. Sede luz e guia para todos os que vos invocam. Ajudai-nos a ouvir e a guardar a palavra de Deus. Intercedei pelos doentes, famintos e oprimidos. Intercedei por todas as crianças, por todos os que sofrem. E não vos esqueçais dos pobres pecadores e das almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.